You can be my new time Two players Eu sou o outro jogo Meu Deus Vamos lá pro two players E vai, eu sou o W e ela é o pra cima Vai, quando eu falar já, Inger Eu já ativei, você é o pra cima Vai, vamos ver quem ganha Essa cabeça Você tá apertando no botão errado, é o de cima Gol Tapa na cara Ai, eu só tava um ponto na sua Cada gol que um tomar vai ser um tapa na cara Não, melhor A cada final de jogo Quem ganhar vai ter que dar um tapa na cara Do quem perder Ó o Lu O bonequinho dela dançando break Break, 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 break Gol Não é tapa na sua cara, é só no final do jogo Só quem ganhar Vai ser melhor de três Quem ganhar três é o Champion É o melhor Grita muito não, senão estoura o fone Senão estoura os tímpanos 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 Ai 3 a 0 Tá fácil, vou ganhar de 5 a 0 É, ó o gol contra, ó o gol contra Meu Deus Capiranga É o capiranga É o capiranga É o capiranga Ganhei Ganhei mesmo, olha Olha, ganhei Não ganhei Ó, você tá me empurrando no bate Isso, faz um golzinho É um tapa, cada vitória Não, tira a mão Tira a mão Tira a mão Deu tapinha fraco Teve sorte que eu dei o tapa fraco Muita sorte Nossa, o volume tá bem alto Tá Droga Ah não Vou perder pra ela Olha Olha Para de mexer nessa cadeira Essa cadeira faz muito Barulho Pá Pó 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 Ah, não. Eita, eu quebrei a perna do meu jogador. Vai buscar uma cadeira pra você, senão você vai ficar. Vai, gente. Vai, pausa o jogador, bobo. Tá bom. Olha o paus. Olha, olha. 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 Não. Chups. Eu ganhei duas. Não. Tira a mão dessa bochecha. Não. Tira. Não. Tá bom. Ah, no final a gente vai mostrar a nossa cara, tá? Na verdade, não. Na sua bochecha. Nesse não, porque no outro a gente já sabe como fica a bochecha. Nem tô me mexendo, ó. Pá. Quer dizer, eu me mexi. Bum. Para de cuspir na tela, Jesus. Bum. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Só que não. Só que não. Só que não. Você não ganha nenhuma. Eu ganhei duas, você não ganha nenhuma. Isso. Vai, 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 vai. Chupa. Vamos lá. Vai, vai, vai. Chupa. Eita, Larsqueira. Você ficou apertando muito o ESC. Você apertou o botão errado. Olha o que você tá fazendo. Meu Deus, que menina burra. Pera. 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 Olha o que você... Meu Deus, mas a menina é burra, gente. Gente, esse menina é burra, gente. O que eu tô falando errado é porque eu tô com o aparelho, viu, gente. O que eu tô falando errado é porque eu tô com o aparelho, gente. Eu tô fazendo essa. Ou se vou. Mitei. Tá bom, vai. Vou mais uma, vou mais uma, vou mais uma. Mentira, tô botando a cara e perdeu, sua palhaça. E bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Por aqui. Depois eu trago um vídeo com ela de novo, só que jogando Genio Quiz. E bom, é isso. Falou. Neste vídeo fazendo... Até o próximo vídeo do canal e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?